A construção civil é um setor da economia que vinha em uma tendência de crescimento desde janeiro de 2018. Mas as incertezas no mercado por causa da pandemia de covid-19 levaram a uma queda de 14,8% nos lançamentos de novas unidades habitacionais na comparação entre janeiro, fevereiro e março deste ano e o mesmo período do ano passado. O novo coronavírus lançou uma ducha de água fria no setor. Mas apesar dos números, a área da construção civil manteve o emprego e os projetos em andamentos não foram paralisados. Segundo informações do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, os números em relação ao primeiro semestre do ano passado para este consolidaram o crescimento no setor. A queda nas vendas é menor em regiões com maior presença do programa Minha Casa Minha Vida. E aqui na nossa região, de acordo com empresários do setor, o agronegócio ajudou a segurar as vendas na indústria da construção civil. O empresário da construção civil, Clóvis Paduan Filho, destaca que o setor tem mantido o nível de empregos, apesar de mais prudência em relação aos lançamentos de novos empreendimentos. A gente imagina que a situação não vai ser realmente números expressivos de demissões, porque não tem como você simplesmente parar uma obra, não vou mais entregar esse prédio, não vou mais construir. O que a gente imagina é que alguns lançamentos realmente fiquem para o ano que vem. Nós tínhamos a intenção de lançar algo ainda no segundo semestre, possivelmente fique para o próximo, para o primeiro semestre de 2021. Um dos fatores que manteve o índice de positividade no setor aqui na região sudoeste do Paraná, foi o agronegócio. O bom momento do agro tem contribuído para manter os negócios em um bom nível de vendas na região sudoeste do Paraná, e segurado os números positivos do setor em todo o estado. Nossos amigos agricultores têm investido parte da sua lucratividade, dessa boa safra, boa de colheita e boa de preço. O nosso agricultor gosta de investir em imóveis, então é um setor que vem talvez tendo um fôlego do cliente que está esperando um pouquinho mais, esperando normalizar essa situação para comprar, mas a agricultura está ajudando a dar uma sustentação na construção civil aqui na região. Obrigado. Obrigado.